No último vídeo, você viu comigo como a gente declina os adjetivos quando há um artigo definido na frente, einen bestimmten Artikel. Hoje você vai ver como a declinação dos adjetivos ocorre quando temos um artigo indefinido, einen unbestimmten Artikel. Tá pronto pra aprender? Então vem comigo! Eu sou Keila Lehman, professora de idiomas, e seja muito bem-vinda ao Kikademy! Na declinação dos adjetivos, sempre vai aparecer uma letra que sinaliza qual é o gênero, número e caso do substantivo ao qual o adjetivo faz referência. Essa letra que serve como esse sinal vai aparecer, às vezes, no artigo ou no adjetivo. Mas por que isso é assim? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente já tem esse número, gênero e caso do substantivo já bem sinalizado aqui no próprio artigo. É o que a gente chama de schwarhe declination. É mais ou menos como se fosse a declinação fraca. E ela vai ocorrer sempre que o artigo possuir uma terminação, como é o caso do primeiro exemplo aqui. A declinação fraca vai ocorrer com artigos definidos ou indefinidos desde que eles possuam uma terminação. Quer ver um exemplo? Sie machen eine Abenteuerliche Farte mit dem Boto. O artigo indefinido eine possui uma terminação que deixa claro qual é o gênero, número e caso do substantivo. No caso, Farte. Também vai ocorrer com artigos possessivos. Por exemplo, Er fährt das autos eines großen Brudas. Também com artigos negativos. Er hat keine neue Freundin. Ou com pronomes demonstrativos als Begleiter. A terminação dos adjetivos de todos os exemplos que eu dei até agora, ou seja, da schwarhe declination, são as mesmas das quais falamos no nosso último vídeo. Caso você ainda não assistiu, eu vou deixar o link na descrição para você aqui embaixo, ok? Assiste lá e tira suas dúvidas. Agora vamos falar da declinação do adjetivo quando o artigo não possui uma terminação, que é o segundo caso aqui. Ein Liebermann. Você está vendo que aqui a gente não possui nenhuma terminação? Então, quando isso acontece, não está claro se isso aqui é neutro, não está claro qual é o caso, enfim, tem um monte de coisa que não está clara. Por isso, nesses casos, a gente vai colocar a terminação direto no adjetivo. É o que nós chamamos de Stacke Declination. Ou seja, a letra sinalizando o gênero, número e caso do substantivo não vai vir no artigo como na Stacke Declination, e sim direto no adjetivo. Dá uma olhada na internet, procura aí. Stacke Declination der Adjektive Tabelle. Você vai achar algumas tabelas mais ou menos igual a essa daqui. Essas são as terminações que vamos usar e você vai ver que elas são bem parecidas com as terminações da Stacke Declination. Ou seja, não vai ser muito difícil de memorizar, não. Agora vamos ver mais alguns exemplos quando o artigo não possui terminação. Olha esse primeiro exemplo aqui. Ist das den Kleinis, baby? Baby é um substantivo neutro. Nesse caso aqui, a gente está com ele no acusativo e a gente não tem nenhuma terminação aqui no artigo. Logo, o das vai ser sinalizado aqui, direto no adjetivo. Vamos para o segundo exemplo. Das ist kein guter Anfang. Anfang, masculino, nome nativo. Não possuímos uma terminação aqui. O der do nome nativo masculino singular vai aparecer aqui, mais uma vez, direto no nosso adjetivo. E aqui temos uns exemplos quando simplesmente não há artigo. Olha só. Fische está aqui no plural, no acusativo, mas eu não tenho um artigo. Então o de do plural acusativo vai vir aqui, ó. Kleine, direto no adjetivo. Mais um exemplo. Maria hat großes Vertrauen in ihre Torta. Vertrauen, neutro, singular, acusativo. Mas eu não tenho aqui nenhum artigo. Logo, a terminação que mostra o gênero, o número e o caso vem aqui, direto no adjetivo. Gross fica grosses. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar suas dúvidas sobre a declinação dos adjetivos. Compartilha ele com todos os seus amigos que estão aprendendo alemão. E se inscreve no canal, viu? Eu quero você aqui comigo. E deixa o seu like pra mim. Isso me ajuda muito. Tchau, bis zum nächsten Mal.